Ah, ah, é que o pai não tá fútil, sou de fulcata no meus cargos Arte e meia guerra de fato, enquanto alma berra em fracasso Meus atos, faço por amor, isso não é tiado É pela periferia escura, isso é claro Mas quando eu cresci essa dura, eu tô vato Pois quando eu sanguei foi sozinho no meu quarto Então não me peça pra pôr poesia no braço, não Militância já, eu aguento minha sessão Para lutar por pão, então me resisti Quantas vezes irmão, enquadro sem noção Tá chato de ladrão e eu tive que assistir Dizem que a ficção sobe nas facção Se acha que a ilusão é só se o que é que O mundo é frio, vão botas de sedução Caminho nesse chão, mas eu não sou daqui Eu não sou daqui E não ando só Mas eu tenho amor Se essa for minha última letra Avisa pro rap que eu saí do jogo Virei madrugada sangrando a caneta Suando pra cena que aplaude, estou no povo Então se essa for minha última letra Avisa pra Deus que ele tinha razão O mundo é imundo e o medo do fim Daqui embaça a resposta que traz salvação Avisa meus manos que o crime é estilado O brilho da trilha é mais um embosgado Tudo é só nada e o nada diz tudo Vão dizer da nada até que se vagum Então se essa for minha última letra Avisa o papai que desculpa o errado Sou eu e mamãe que bem que ela avisou Invertei de sonhar se o chumprinho ela for Eu não sei o que é 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 o que O mundo é mau, irmão, o caos é nítido Joga o rico então, não vou mentir pra tu Sua assunto é rua, Jão Esquece o síndico, quando eu desino e cruz Corromprei vínculos, no meu limite estou E é bom que evite os sonhos vão ao chão Então levite os anos se formarão Empresa e bici, os danos do mundo são Ouvindo as bici, o lapis, o meu sarau Sai invictus, gera informação Traz do incídio, usa fé, explicação Além dos livros, o meu flow é um pitbull E essa treta, várias justiças até o fim da ampulheta Maldade de terno, gravata e prancheta Mamemo no inferno, eu abraço a cadeira Buscando sorriso na laje, eu corto e aparo Eles querem meu mal, eu já sinto no paro Quem tá na maldade sempre dá sinal E eu tipo o motor do brazão, até vejo, mas não paro Se essa for minha última letra Se essa for minha última letra Avisa pra ela que o sorriso dela Não faz mais imperdo, não A troca do sorriso dela Que a deixava tão bela Vem eu sendo fera, meu tempo parava Pra ver seus sonhos de beber Do morro, do quadro pro mundo Eternizando o freestyle e a cena Eu rimei pra ter tudo o que tem Mas tudo o que tem é a próxima Minha quebrada, escuta o papo Lá de fora eu tiro o mato Do menino que vocava, do trampo pro morro Que fica são pra toda mãe O latido dos cães e gritou de socorro Pipas e tronos, homens e as cores Na terra de iPhone, seringas e flores Desavisa os irmãos que dizem que rap é o neo Que vão mudar de opinião São surpresários, bastidores Se essa for minha última bala Miro na depressão até a última linha Pois vivas que se vão no sentimento de ilusão Mas malandre é a solidão que nunca caminhou sozinha Me jogaram no fundo do poço Lá trombei com essa mara famosa menina Jorando ela me dizem que cuidar do socorro Última vez que eu subi tinha monstros E se essa for minha última frase Confesso que sempre escutei os ateus O louco é que tudo o que eles disseram De alguma forma me leva pra Deus O louco é que tudo o que eles disseram O que será que tudo é mais difícil Quando se conta a verdade Melhor me sentir assim Fundido e mau papo Que me internar na dor de um covarde Paz com sinceridade Responda se viva feliz Se tem um que diz Vivendo com a falsidade Debaixo do seu nariz É como um fulano ciclano Diz teu amigo é Deus Tua mãe que eu faz Outros chamam quando tá de pé Depois que se foda quando você cai Negócio que eu falo demais Juco que eu faço Não olho que faz Tem comédios que eu nem conheço Aí que dizem que são mais rivais Aliás, tarde demais rapaz O povo ficou pra trás Se for necessário matar Matarei Amar a marea Procura de paz Playboy, traficante Trabalhador ou marginal Olhares purinhososos Em frente ao estadual Outros falam da minha vida Tudo que eu faço De onde eu venho Conta o dedo que eu olho Que eu super com a conta de quem Olha só o que eu tenho Tu entendeu? Outro quer que eu desenho Hoje eu tinha o dinheiro Que o conta porque Se os cana não te encontra Se que tiver duro Tu roda por causa de uma ponte É tanto sem vergonha O mundo da volta A Zé cobra também fica Tanto eu conheço Vale de playboy Responde civil Vários fugidos Que tiram uma onda Cuidando em consideração Aperta minha mão Me chama de irmão Dá uma praça Beijo no rosto Uma facada E me joga no chão Já tô cansado de vacilação Faço uma pausa Para fumar um Correndo trabalho No Hong Kong Vitor não vejo problema algum Não me aproveito Usando uma farda Não me escondo atrás da gravata Como geral Quero ser feliz Mas no lugar certo Na hora exata Enquanto isso Eu sento no gindo Olhando a noite linda Estrela no céu Sem compromisso Eu cedo ainda A luz ilumina Careta o papel Onde relato fatos da minha vida Eu não sinto culpados Me fazem de réu Mas eu prossigo de cabeça Vida pro dia Eu sumi desse mundo cruel Dia não nasce O bonde no parque Acelera na nave Com o sol só da frente Ponto pro combate Juntando as frases Na ponta da língua Se esforço e repende Não é diferente Não tem igualdade Cunho no futuro Mudando o presente O pai chega de falsidade Olhando demais Por si é ingrediente Pega a verdade Mistura a coragem Bota tudo junto No recipiente Adiciona humildade Se inteligente Volta pro ferver Que a chapa tá quente Se a dente pudente Olho por olho Nós tomo nervoso Doceiro do torto Menor criminoso Vericuloso Orienta o mais novo Risco feliz e idoso Não bota o olho grande As coisas do solto Vazila pipoco A jegra do jogo Suco pega fogo Só fica o mais louco Jafando tudo pouco Pulando do povo Escreva-se mão No meio do bordão Não existe patro Ele veja o leão Vista espera o chão Impressiva, sincera Coletivo é soberano E o novo sol irá brilhar Esse espiela quer respeito Plantando a inimizade Quando acordar pra verdade Cumpade Infelizmente vai sempre tu tarde Olho grande Quem sou o que faz O que tem Não deixa eles verem Enquanto são fracos Os altos mais raciocinados Farão que os mesmos Sejam levados a ralo Quem sou eu pra falar de pecado Isso eu também tenho um bocado Mas nada que tire minha dignidade O fundamento pode ser puxado Desde pequeno fui mal encarado Muitas das vezes mal interpretado Por isso aprendi Se não tiver o que falar Melhor ficar calado Vagabundo Sei que... Olha o moleque na laje Pensando na vida Favela sinistra Futuro na mão Com fome de leão Com fome de leão Tá ligado no esferno e subindo Sente cheiro já desde menino E conhece o morro Como a palma da mão Como a palma da mão Olha o moleque sinistro Nas lajes da vida Leão sem comida De peça na mão Morre prematuro Sem futuro Olha o leão no escuro Luz, câmera e ação Já tomou pernada Agora é só lucro Pensando pra frente Com unhas e dentes Apoio nenhum dos parentes Tem problema não Coração gelado Caneta quente Com antecedente Sem patrão Sem ilusão Trabalho sempre Pra não falar de quem tem Eu vou atrás do meu também Respeito e notais de cem Não cai do céu Nem todo mundo que tem Fala aí cuzão Que que tu falou de mim Que eu não posso Não iria chegar Me acha Me acompanhar Não vai ser fácil assim Vai chapa, chapa Fala Que sabe da história Desde o comecinho Mas na hora Que o bagulho embrasa É que nós vê Quem vai até o fim Vem Deus E o vento que venta de lá É o vento que venta de cá Vem Deus E quem contra se levantar Cairá, cairá Vem Deus Respeito acima de tudo Isso aprendemos bem Vem Deus As chaves quentas, os braços Fiquem e os covardes correm Vem Deus E o vento que venta de lá É o vento que venta de cá Vem Deus E quem contra se levantar Cairá, cairá Vem Deus Respeito acima de tudo Isso aprendemos bem Vem Deus As chaves quentas, os braços Fiquem e os covardes correm Mais uma vez As escola fechada Embaixo da mesa As crianças assustadas Blindado passando pelas barricadas Cortando o espinho Quebrando caixa d'água Clima de derrolho Os homens de farda Mesmo sem mandato Entrou na minha casa Cheio de polícia No meio da minha sala Com os fuzils dentro da minha cara Com seu doutor Tu abaixa essa arma A maioria no morro trabalha Antes de chegar na favela atirando Vê se seu filho tá dentro de casa Aqui na quebrada Nós chamo o Falcão Tô de olho aberto Com os verme Que são covardes Faz operação com as tia Buscando as crianças na creche E o vento que venta de lá É o vento que venta de cá Nós tá meck Mas se vacilar tu cai Não fique parado aí Quando o carro da carne passar Quando o beat do índio tocar Corre seus puto Corre, vai Vem Deus E o vento que venta de lá É o vento que venta de cá Vem Deus Ninguém contra se levantar Cairá, cairá Vem Deus Espeito acima de tudo Isso aprendemos bem Vem Deus As chaves quentam os braços Fiquem os combates correm Vem Deus E o vento que venta de lá É o vento que venta de cá Vem Deus Assalto O primeiro O quilo Primeiro Nada Pros poucos Lavazes Só de dinheiro Correndo como se tivesse mais de dois pés Pra gastar duas pernas na noite Fazendo tudo com as próprias mãos Olhos ouvidos atentos Pra que a boca não feche hoje Pra que a vida não cesse hoje Pra que a fonte não seque hoje Mas nunca pensamos no amanhã Repetimos as merda de ontem Guerra Guerra Quero viver Quero prosperar E guerra Guerra Atalhos sem tempo Pra esperar E guerra Guerra Pisei em quem Tento rasteirar Tudo que eu faço É guerra Tudo que eu Vivo É guerra 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 Guero sempre Pisei em quem Tento rasteirar E tudo que eu Vivo É guerra Tudo que eu Faço É guerra Mas tá fortão na hierarquia A lei se arrecanha quando vê o arrego 12, 15, 7, julho, os dois empregos Elas pias se assanha quando vê o nego É aquilo a lei da atração e a lei do desapego Ele tá brilhando demais, fude o sol, disse O nome no proibidão pra que o mundo ouvisse Um por dinheiro, dois por grânio, o resto é só cobrança Não deixou-se criar o seu criar de infância Informantes que é pra não ser capturado Dominando áreas, odiava pouco espaço Sua gerência maravilha, tava tipo Túlio Só mordo, sairei daqui, tava tipo Getúlio É Dindim, cachorro, traz um X9 pra mim Operação Central, onde eu tava no último mês Quem é que saberia todos meus passos assim? É que eu fiz tanto mal pra ela e eu nem me neguei Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar E guerra, guerra, pisa em quem tentou rasteirar Tudo que eu faço é guerra, tudo que eu vivo é Guerra, 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 quero viver, quero prosperar E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar E guerra, guerra, pisa em quem tentou rasteirar E tudo que eu vivo é guerra, tudo que eu faço é guerra Jocar a morte na minha mão por tempo, o mal pra eu experimentar, eu sei Abaixo pra libertar, peguei primeiro, vivemos pra acertar, eu vivo o erro Pela minha pistola, envio minha pistola, se essas merda de cadê ensina Então se a virão é preciso colar, a falta do que pensar Me levou pra guerra, a falta do que pensar, me fez parte dela A vaca no jugular, lembrou o vídeo é belo, o dedo veio me apontar Mas é o que mais é, jogar tudo pro alto, o meu sangue não virou só com asfalto Antes de me matar, te mato, o meu sangue não virou só com asfalto Mãe, peço que ore por mim, quando eu estiver com minhas armas nas mãos Mãe, peço que ore por mim, quando eu estiver com minhas armas nas mãos Pai, peço que ore por mim, quando eu estiver com minhas armas nas mãos Homem negro, inferno branco, tipo Tarantino Homem branco, inferno branco, tipo tá tirano Os menor tá desesperado, tipo atirano Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando É que as ruas me lembram o massacre da serra elétrica Eles tentam roubar, é o massacre da cerca elétrica E o rap preocupa com o povo, eu preocupa com a métrica Mas os tentáculos do povo é o que vai me afundar E o olho que me julga precisa fazer regime Ou algo de nós dois vai estar lá na cena do crime Eu só querendo eu e minha mina na fila do cine Vendo o filme da minha vitória Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória Já foram farsa, vamos contar nossa história Quilombos, favelas do futuro, seremos reis Charles, seremos a negra mais linda desse baile charme A negra, velha mais sábia, crianças a chave Eles são cadeados, já foram corrente, sabe O lato, negro da força, mato como é o sabre Te corto como é o sabre Como se fosse a noite, cê vê tudo preto Como se fosse um blackout, cê vê tudo preto São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs E o mundo é nosso Tipo a noite, cê vê tudo preto Tipo um blackout, cê vê tudo preto São cantos de esquina, de reis e rainhas E o mundo é nosso Já disse, pretos no topo e eu falava sério Tipo o BK, me veja como exemplo Minha quebrada na merda, minha city fora do mapa, mano Pros meus irmãos eu sou exemplo Não nasce branco, pra nascer franco Não nasce banco, mesmo assim a parte quer sentar Sou elétrico, tenho em minha resistência Sou dever afro, tribo, pano fim na concorrência Ganhar dinheiro, tipo cassino de Scorsese Gastar dinheiro, tipo até que a sorte nos separe Mas não se droga, eu penso até que a morte nos ampare E a bola de cristal do boy, a taça de campare E o morro de... E aí, cara Fala, animal Cãozinho Pessoal aí no... Aqui não Tchau, cachorro Viu com uma extensão de trem e tal, no treino, quando voltaram aí Eles foram no rabito, tá ligado Aí eles pararam baífinho assim, aí eles jogaram de comida Tem um monte de pomba, aí os caras duplando os pombos, tá ligado Aí pomba, cara Aí tudo ele só vai aqui, é outro Caralho, esse pneu é macho Foi não Esse pneu é macho Pô, mata Cara, é um abu-dog Esse pneu é macho Eu falo, não, cheguei primeiro, cheguei primeiro Deixou, 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 deixou Aí o outro, vai Viu com a minha, deixa eu dar pra segurar Aí ele andou pro pneu assim, caralho, esse pneu é macho Você que tá gravando, viado Tô não E aí, ó, se tu tiver vendo isso daí A gente tá numa quebrada Fala, pivete Não Ué, Vitor É não Isso aqui é grau Eita, caralho Dá aí um grau aí pra nós aí, Caio Dá um grau aí pra nós aí, tô gravando, mano Arrocha aí Vai lá E aí, Gabriel E aí, o que que eu fiz aqui, tá com a tona, giro, foi tu, caralho Que eu ia olhar pra não é o carro Toma, caralho Alucinado os Nartic, caralho William Moto, William Bike Carro baixo Caralho Pô, mano, vamos ali tomar um refri Tá ligado Treinando pra pô, já desde uma hora da tarde na fissura, não tem Aí é foda Esperto Aqui é zica Olha o dogão, mano Florestal, aqui, mano Aqui na feira Cuidado Pois é, mano, vamos tomar um refri ali De noite tem mais, tá ligado Bora lá tomar um refri ali É bom que tu descansa, fica na manha De noite tu vai lá lá, se tu puder Vai, vai lá Vai? Então já é De noite a gente vai lá na estrela Caio, alucinado os Nartic Não Ele é dono da Pirelli Dono da Pirelli, esse cara Bora, começa a pegar o William Pike Eu? É o William Pike só, mano É, é o William Pike É, é o William Pike só, mano É, é o William Pike só, mano